Sair do círculo já era É, aquela hora que ele dá um ataque de veneno e uma detonation É só um ataque poison O resto é tranquilo Então tem que todo mundo ficar dentro desse círculo aqui Senão quem estiver fora morre Tem que todo mundo ficar atrás do boss, não do lado É, deixa eu ficar sempre pro lado oposto do tanque Olha lá, a poison fez, ela saiu aqui Isso Olha, tem gente fora aí Fora do círculo? Eu tô dentro Quem é que morreu? Ah, olha o healer lá O outro healer Não sabe, ele não sabe o que fazer Não, não vai não Ele deve ter caído É, tá longe né Vamos esperar ver se ele volta aí, não tô ouvindo ele em TES Vamos tentar passar só com o healer aqui Não pega um ali atrás Olha lá, a cobra Pode deixar que eu pego ela É, pegou bola Bom, galera Não tem problema Que a gente já passou da meia-noite Tá? Caramba É sem censura, tá? Essa piada infame Deixa que eu pego a cobra Caramba, eu me toquei Só me toquei Depois que eu digo Você acha que tem gente A cobra está vindo e me trai Deixa que eu pego a cobra Meu Deus Eu acho que é um cara bem corajoso Eu não teria coragem de pegar a cobra Mas Ó Chegou aqui Voma, tícora Dependendo a cobra Rola, hein Fala em cobra Voma Ai, meu Deus Deixa eu falar Fala em cobra Voma gosta, né? Voma Mato o ar de galera O Falco Boys Falca, Falca no ar É porque senão ele espalha todo mundo Ela vai ficar chamando todos os bosses Eu já fiz uma vez isso aqui Vem o Boys o segundo depois É isso Poison phase Stack together Isso Todo mundo aqui no circo Se ficar fora do circo E aquela E aquela torre Aquele pilar azul Que tá ali atrás Do ladinho Edisuga 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 mágica Ah, porra Abisa Sou mágica Edisuga O verde O seu com estamina E o Azisuga mágica Aí, ó Comentar o daninho da galera Se o Se o outro healer voltar aqui A gente entrará e levanta ele Mas Eu tô ajudando Tô ajudando o curado É, eu tô vendo Tô vendo Agora Esqueceu que vai ter A floresta mágica Aí do nosso lado É, não Sim A floresta mágica Acho que até vou parar De rir lá Aqui Que só essa floresta Do nosso nobre colega Lá Feja Já segura, né? Não, a gente faz tudo Preciso de relé mais não Ó, a floresta Já joguei Ó, cara Que bem Eu vi, velho Tá muito louco Vocês acharam Da hora mesmo? Ah, vai ser Meio É, não sei Eu achei Meio Meio Voltigão História Meio fraca Eu também Não gostei Não, vou falar a verdade Mas eu sei É, essa Essa fórmula Eles querem toda hora Fazer É, sempre a mesma coisa Cara, tem um Dictador longo É, um vilão Carismático Mas, porra, o base É o melhor de todos Não adianta você querer copiar Tá ligado? Porque ele queria outra parada O pagamim mesmo Foi um lixo Pra mim Eu não achou um pingo de graça Nele Qual? O pagamim do 4 Ah, eu nem joguei o 4 Joguei a última Errado É, é sempre a mesma forma É sempre a mesma forma Um vilão sádico Carismático E você chega lá E vai ser o escolhido É sempre a mesma coisa Claro Vamos ver o 5 dois aqui Não fica mais atrás dele Ai, caralho Quase todo mundo morreu agora Joga a árvore Acabou, velho Tá esperando carregar Rapaz, não faça isso Quase todo mundo morreu na explosão Agora que eu vi Foi por pouco, hein Então, e eu gostei do Primal Mas o Primal eu parei de jogar Tá ligado? Tá quase É, o Primal é legal Eu tô na metade dele ainda É legal Eu curti o Primal Eu gostei Gostei, meu Nossa O 3 e o 4 Eu tinha tudo desbloqueado Eu fiz tudo o que tinha pra fazer naquele jogo Eu adorava o 3 Principalmente o 3 Porque foi o melhor O 2 também é um antigão É, os dois na árvore Fica legal O primeiro também É É uma série legal Mas esses últimos O 4 E o até mesmo o Primal Seguiam a mesma forma Nossa, porra Eita, o bicho me puxou, cara Aqui pra trás É, corre, corre Agora vai entrar na parte Correu, executa Corre só Executa, executa, executa Da porra Morreu Agora ele já morreu Agora tem que esperar Morreu Agora ela vai cantar Pra fechar O agulho É isso? Não, é isso Não, é isso Eu vou linkar O que eu peguei Ele é o Serpent Oh, menino